Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou aqui no Mato Grosso do Sul, já estou aqui no hotel, onde eu vou visitar dois lojistas e instaladores de antenas, a Valjas trabalha com a concorrência e nós vamos lá apresentar o VX10 para eles, eu instalo lá, mostro como funciona, para eles verem que pode trabalhar com mais um produto, que é o VX10, e vou visitar aí, já peguei um contato de um instalador e um contato de um rapaz que trabalha com internet e também vende esses produtos, nós vamos conversar com eles, é assim que o Marco Antenas está fazendo em todas as cidades que eu passo, esse mês aqui até o começo de novembro, até o começo de dezembro, eu fico aqui no Mato Grosso do Sul, aí depois eu vou para casa, descanso uma semana e volto e vou para Goiás, aonde eu vou, na próxima, que era para ir para Goiás agora, mas aí resolveram mandar aqui para o Mato Grosso do Sul para dar um reforço agora no final de ano, e isso tem ajudado muito, tem crescido as vendas nos lugares que eu passo, graças a Deus. Eu estava aqui na internet, navegando e vi um fator aí que eu achei interessante passar para vocês, é um recadinho rápido, mas já vai atentar aí muitos instaladores aí para ficar atentos futuramente, futuramente, calma, né, e eu postei um vídeo, só um reforço, eu postei um vídeo falando da banda C, né, que você pode aproveitar a sua antena telada para a banda C, mas é aquilo que eu falei, dá uma peneirada para ver se vale a pena, tá, muitos satélites têm a sua vida útil já para ser desligado o sistema daquele satélite, tem a sua vida útil, uns vai até 2028, outros 2027, né, e o que eu falei lá no vídeo, o D2 vai até 2030, eu falei, o D2 vai até o 2030, é só ver o vídeo, vocês vão ver lá, tá, mas o problema maior, gente, tá, nas emissoras de TV, em manter o seu sinal, elas já estão saindo por conta própria, antes mesmo da vida útil do satélite, tá bom? Então, peneira isso, vê se vale a pena, as próprias emissoras de TV já demonstram interesse em sair antes mesmo da vida útil do satélite, por falta de audiência, por falta de comércio, ponto gelatório, entrar dinheiro para propaganda ali, entendeu? Então, já estão saindo, então você tem que avaliar se vale a pena, eu era amante da banda C, puta, a banda C era muito gostoso trabalhar com ela, mas infelizmente ela está indo para o seu final, tá bom? Então, o recadinho, a Vivências mudou o telefone do suporte para te atender, é esse número que está aparecendo aí, ok? Então, para você que precisa entrar em contato com a Vivências para o suporte, para melhor atendê-lo, foi trocado o número de telefone, é esse daí, o WhatsApp, é só entrar em contato aí, que você vai ter todo o suporte aí para te ajudar, tá? E o que eu estava vendo aqui, pessoal, é sobre os fabricantes de TVs, né? Você vê que a concorrência é grande hoje para o satélite. Os fabricantes de televisores, que tem aqueles canais já agregados pela internet e IP, que são os televisores smart com Android, que já vem com aquela grade de canais, basta você conectar na internet, você já tem os canais ali. Então, nesse sistema, a partir de domingo agora, que vai ser novembro de 2024, vai entrar o canal CNBC, tá? Ali também pelo sistema Android IP, os canais que vêm IP nos fabricantes, são dois fabricantes aí de TVs, na verdade são mais fabricantes, né? Eu acabei misturando uma coisa aí que eu já vou falar já. Os fabricantes que agregam canais em IP, vai ter uma nova emissora de TV ali. Inclusive, é previsto também ter sinal transmissão em UHF na capital de São Paulo. Então, vai entrar o novo canal CNBC no sistema IP em alguns fabricantes de televisores Android. Olha, por isso que hoje tá difícil, né, crescer muito o satélite. Hoje tá muito mais barato manter o sinal pela internet para as emissoras do que via satélite. Tanto em banda C, que é caro demais, e agora o banda KU, que tá bem mais barato. Caiu pra caramba. E mesmo assim, o problema é a falta de interesse público. Eu tô falando isso e o pessoal não tem entendido. Inclusive, eu tô andando aqui, eu tô vendo o crescimento da internet na zona rural. Tem pessoas que, por mais que não tenha condições, tem a sua internet, sabe? Eu tenho falado, o pessoal fica num mundinho falando que o público ainda não tem internet, gente. O pessoal sai pra fora pra ver. Essas pessoas que falam isso não têm conhecimento, fica naquele mundinho, naquele cantinho só deles. Sai pra ver. É impressionante aonde tá chegando a fibra. O que fica a desejar a internet em zona rural é os dados móveis. Entendeu? Porque internet tá chegando aonde muita gente duvidava que ia chegar. Tá chegando muito forte. Fibra e via satélite hoje tá dominando. Onde você vai, o pessoal tá tendo internet, sim. Até aquele publicão mais pobre, aquele mais necessitado, tem um celular e tem a sua internet. Olha só. Então, como concorrer nesse mercado? Tá crescendo muito. Outra coisa que eu queria dizer é que os fabricantes, dois fabricantes, é isso aí que eu ia falar. Dois fabricantes de televisores. Eles vão abolir aquela entrada RCA, a entrada AV. Eles pretendem, a partir do ano que vem, conseguir já autorização aí com os órgãos governamentais e não fabricar mais a entrada RCA, a entrada AV. Dois fabricantes de televisores. Isso já era pra ter começado. Era a intenção deles já fazerem isso em 2020. Em 2020, em 2020, já cogitava os fabricantes de televisores e não venderem mais televisores com placa CI, circuito integrado, para a conexão RCA, a entrada AV. Mas aí o governo e outros aí, a Anatel, proibiu. Diz que tinha que ter, manteve. E agora, a partir do ano que vem, já conseguiram essa autorização e não fabricar mais isso. É mais um, falar em enxugar custo, né? Vamos enxugar o custo aí numa placa, numa CI e assim. Inclusive, teve algum, um ou dois fabricantes que já lançou isso daí. Pegamos televisão. Eu já peguei televisores que não tinham entrada RCA. Então, pra quem for querer usar algum produto antigo com conexão AV, vai ter que usar modulador se ele vir a comprar, se ele vir a comprar uma dessas TVs novas a partir do final do ano que vem, que não terá mais a placa, o circuito integrado AV. Tá bom? Então, tá aí um alerta para os instaladores de antenas ficarem espertos com isso, porque é o futuro. Muitas coisas aí, então, até o Brasil começa a testar agora, o ano que vem, o 6G, o 5G ainda, em muitos lugares, é a enganação, né? É o 4.5G melhorado para dizer que é o 5G. E muita gente está achando que já está com o 5G e não está. Em alguns lugares, eu já percebi pelo meu celular por ser 5G, eu já percebi que é ser 5G. E os outros lugares, mostra lá o 5G e, ó, uma porcaria. Você vê que é o 4G melhorado. Então, está chegando já o 6G, aí que é 100 vezes melhor que o 5G. Aí já começa a fazer os testes, aí a partir do ano que vem, em algumas capitais, principalmente Curitiba, São Paulo e Brasília, onde vai ser os testes principais aí do 6G, ok? Está dada a dica? Ó, 4.30 da manhã aqui. Aqui é uma hora atrás, né? Na verdade, aqui está dando quase 5 horas, na verdade, já está de dia aqui, ó. Lá em São Paulo já é quase 6 horas. Nós estamos lá em São Paulo, é uma hora na frente, aqui é uma hora para trás. Mas que gostoso que é aqui, mandei em alguns lugares já aqui, muito bom. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Tchau.